A CIDADE NO BRASIL E nosso objetivo é mostrar que através da concentração podemos manter o equilíbrio. Nossa, que legal! Você pode me mostrar como funciona? Sim, claro! Sem cola, hein, Silene? O circo chegou na cidade, espetaculares artistas, o truque da felicidade, o truque do ilusionista. Tá tudo pronto pro show começar? Senhoras e senhores queiram, por favor, se prepara para fortes emoções Que somente o circo traz gargalhadas e canções, alegria e muito mais. O circo chegou na cidade, espetaculares artistas, o truque da felicidade, o truque do ilusionista. E está tudo pronto pro show começar? Senhoras e senhores queiram, por favor, se prepara para fortes emoções Que somente o circo traz gargalhadas e canções, alegria e muito mais. O circo chegou na cidade, espetaculares artistas, o truque da felicidade, o truque da felicidade, O truque do ilusionista. Respeitável público, com vocês os equilibristas do circo pequenino Planeta, palmas para eles! E também! Camps das sozinhas dicas! Lemgrida! Aparece do circo pequeno, com vocês os esquivarem? Loria da 15 centavos. São bowira! Presparam as�pa-pares australando! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, gente, que legal os equilibristas. Vocês viram? A concentração e o foco fazem parte para você conseguir fazer o número. Agora, será que eu consegui, sabendo que tem tanta gente me olhando, gente? Será? Eu não sei, não. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu faço parte das contorcionistas da equipe do Circo Pequenino Planeta. Nossa. Nosso objetivo é mostrar que, através do nosso corpo, podemos fazer movimentos inusitados. Sério? Nossa, me mostra como vocês fazem, então. Claro, veja a nossa equipe em movimento. Olha. Uma pirueta, duas piruetas, gravou, gravou. Super piruetas, outra piruetas, gravou, gravou. Salta sobre aqui, bancada e tumba de nariz. Que a moçada vai ter de viz. Que a moçada vai ter de viz. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravou, bravou. Ai, que cambalhotas, zíper cambalhotas, bravou, bravou. Que a lona, beija as brumas, tumba de nariz. Que os jovens vão ter de viz. Que os jovens vão ter de viz. No intervalo, tá encheio de macarrão. E a barriga ronca mais que um trovão. Quero um prato, cê tá louco. Quero um pouco, cê tá chato em só um pedaço. Cê tá gordo, eu te morto, seu palhaço. Olha o público cansado de esperar. O espetáculo não pode parar. Vinte piruetas, vinte piruetas, bravou, bravou. Polipiruetas, maxipiruetas, bravou, bravou. Sobe o céu, fura, calota e tomba de bumbum. Que a papota grita mais um. Que a papota grita mais um. Ai, minhas costelas, já tô vendo estrelas. Bravou, bravou. Olha a cachola, não tô bom de bola. Bravou, bravou. Lona, nuvens, tomba no hospital. Uma pirueta, uma cabriola, uma cambalhota. Não tô bom de bola. E o pessoal, ele irá. Maxi Firu Nito, ultravioleta, bravou, bravou. Respeitável público, com vocês as contorcionistas do circo pequenino planeta. Palmas para elas. Aplausos 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 O que é isso? 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 Se inscreva. 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 Abra cadabra Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tira. Se inscreva. 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 Olá! Vais ao ver o ciclo mágico É um espetáculo fantástico Com os teus amigos a cantar Vamos, vamos lá todos dançar Olha bem para aprender A dança que te estou a ensinar Bate os pés com muita força E põe as mãos na cabeça Olhe para a esquerda Olhe para a direita Olhe para o centro Bate palmas sem parar Salta bem alto no teu lugar E agora para acabar Vamos lá todos gritar A dança que teus amigos a cantar É uma japसır O que é um espetáculo fantástico A dança que teus amigos a cantar A dança que teus amigos a cantar Eอนico Rual boom no teus amigos a cantar Olhe para o tr hui e correr Má e월 Música E você fica sonhando Espegue o desenho da magia no nosso E nada o que eu não existe pra quem acreditar Você acredita em uma agência Espegue o desenho da magia no nosso E nada o que eu não existe pra quem acreditar E você acredita em uma agência E o mundo tem uma agência E você acredita em uma agência E o mundo tem uma agência E você acredita em uma agência Espegue o desenho da magia no nosso Se me enlou, se me enlou, se me enlou, se me enlou. Aplausos Aplausos Nossa, eu adoro mágica. Vocês viram? Tem que ter muito carisma. Não dá dica, não dá dica. Adoro, adoro. Mas eu adoro um monte de coisa que tem aqui, eu adoro. Mas vocês viram, eu tenho que ter muito carisma. E outra, eu acho que eu até conseguiria, eu não sei. Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir? Não sei. Agora eu não sei mais. Será que ele consegue? Eita. Mas ainda eu vou tentar. Talvez, não sei. Mas eu gostei muito também do palhaço. Eu também gostei muito do... Boa noite. Eu faço parte das trapezistas da equipe do circo Pequenino Planeta. Olha que legal. O nosso objetivo é levar ao público não só uma performance linda, mas sim o nosso trabalho em equipe. Olha que bacana. E você pode me mostrar como vocês fazem? Claro. Vamos mostrar os nossos treinos todos os dias. E você pode me mostrar como vocês fazem? E você pode me mostrar como vocês fazem? E você pode me mostrar como vocês fazem? Respeitável público, com vocês as trapezistas do circo Pequenino Planeta. Palmas para elas. E você pode me mostrar como vocês fazem? E você pode me mostrar como vocês fazem? E você pode me mostrar como vocês fazem o mesmo que vocês fazem? Abertura 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 Música 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 12 It's all part of the plan. I'm going to change this. It's all part of the plan. I'm going to change this. All right. It's all part of the plan. I'm going to change this. I'm going to change this. Amém. 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 Entendi. Então é isso. Trabalho de trapezista não depende só de aptidão, não. Depende do trabalho em grupo. Porque se você não trabalha em grupo, até o número pode ser prejudicado. Será que eu consigo ser trapezista, gente? Será? Senhoras e senhores, encerramos as apresentações dos personagens do circo. Agora eu tenho a honra de apresentar para vocês qual personagem o amigo Rafael se identificou. Mas antes, alguém tem alguma sugestão que queira dar? Além de uma mensalidade de janeiro, hein? Uuuuuh! É da banda. Vamos lá, gente. Mensalidade, mensalidade. Vai. A banda. Banda. Mágico. Mais alguém? Mágico. Banda, banda. Palhaço. Apresentador. Uuuuuh! Quem mais? A mensalidade. Olha lá, olha lá. A banda. Banda. Então. Ali, ali, ali. Então, então. Ele vai ser um pouco de cada coisa. A banda. Então, agora, Kátia. Kátia, nós temos a honra de apresentar quem o Rafael, o personagem que ele escolheu para trabalhar no nosso circo pequenino planeta. Senhoras, senhoras e senhores e crianças, foi um imenso privilégio conhecer cada personagem do circo. Eu aprendi com a família do circo pequenino planeta. Eu aprendi com a família do circo pequenino planeta que a gente nunca pode perder as esperanças. Porque sempre que se fecha uma porta. Porque sempre que se fecha uma porta, se abre uma janela. Aprendi também que a família é a coisa mais importante que a gente tem. Porque é a família que nos dá força. É a família que nos faz sentir completos. Aprendi também que a gente tem que respeitar tudo e a todos. Até porque a gente não consegue nada sozinho. Nós sempre precisamos dos outros. Aprendi também que a gente pode se apaixonar e ver o amor crescer com alguém que nos aceita do jeito que a gente é. E aprendi também que as vezes a gente pode descobrir um dom que a gente não imaginava que tinha. Por isso, o meu personagem escolhido foi. Aprendi também que a gente pode descobrir um dom que a gente pode descobrir um dom que a gente pode descobrir um dom que a gente tem. Que me vê? Que me vê? Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Espera a hora de sonhar Onde todos Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palhaço Ah, no palco da ilusão Me deu Entreguei 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 amor e sonho sem saber E o palhaço E o palhaço E o palhaço Do coração Do coração De uma mulher E o palhaço E o palhaço Onde a farsa de palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Enquei meu coração Entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço Me dá o rosto pra viver Eu vejo o sol E há quem diga que o palhaço é No grande circo Apenas o ladrão No coração De uma mulher Ah, no palco da ilusão Vindei meu coração Entreguei Entreguei o amor e o sono Sem saber Que o palhaço Vim tão rosto pra viver E há quem diga que o palhaço é No grande circo Apenas o ladrão Do coração De uma mulher Marcela, é só teatro, tá? Obrigada Tchau, gente Vai ver a mão A minha mão Amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem quanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver ver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de viver com você Alegria 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 É que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, tempo de alegria Tão bom de vir com você Uh, 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 alegria, alegria Uh, 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 alegria, alegria Uh, 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 alegria, alegria Uh, 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 alegria, alegria Música Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria Amor É tanto amor que eu sinto esse momento A tua sintomia é tempo de alegria É tão bom viver com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Eu tô dormindo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Em tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver E vai ferver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de rir com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Agora, juntos com a professora de inglês, Ana Júlia, apresentarão uma linda música para todos vocês com o objetivo de mostrar que o nosso corpo reage sempre às nossas emoções e pensar nos faz bem para a alma. Música 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 Cantaremos agora uma música que se encaixa com o nosso projeto deste ano. Mas antes, eu gostaria de agradecer, fazer os agradecimentos. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, aos alunos, aos colaboradores da escola, aos pais, aos amigos, a minha família, especialmente a minha mãe. Música 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 Uma mulher linda, cheia de amor, que fez parte da história do pequenino planeta. Música Hoje ela é uma estrelinha, está brilhando muito lá no céu, iluminando todo o nosso planeta. Ela foi mãe, tia, avó, amiga e conselheira. A única certeza, agora, é que sentiremos muitas saudades e que ela irá permanecer para sempre nos nossos corações. Muito obrigada. Agora vamos encerrar com a música. A música depende de nós, porque tudo depende só de nós. Música 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 Depende de nós, porque tudo depende só de nós, porque tudo depende só de nós. Mas tudo depende só de nós, porque tudo depende só de nós. Sei que a gente precisa sonhar, porque tudo depende só de nós, porque tudo depende só de nós. Música 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 Música